Aqui, contar um caso pra vocês. Eu não podia deixar de filmar o banheiro do hotel, da recepção, que fica na recepção, tipo banheiro de mulher. Não podia deixar de filmar. Gente, é lindíssimo. Olha aqui. Primeiro tem aqui uma tcheca pra gente ficar sentada. Olha o espelho do banheiro. Olha aqui. Ele vai trocando a luz de cor. Olha a luz troca de cor. Olha aqui de longe. Que coisa maravilhosa. E o cheiro? O cheiro desse banheiro, gente, tem um cheiro. Eu não sei explicar o que que eles passam no banheiro. Não sei explicar. E aqui, vou mostrar dentro. Aqui tem um espelho enorme pra gente se arrumar aqui, né? Aqui pra trocar a fralda de criança. Agora vou mostrar aqui, dentro do banheiro. Abre a porta. Tem o espelho com a pia. todos eles são assim. O lixo. Aqui é o vaso. Tá vendo? O vaso. E ele é automático. Já expliquei isso no outro vídeo. Aqui é tudo automático. E tem a lixeira. Olha o tamanho desse banheiro. Todos são enormes. Gente, é muito grande. E mais uma vez. Olha o cheiro. O cheiro não tem como passar pelo vídeo. Então, o negócio aqui, eu acho que isso que faz dar esse cheiro. Deixa eu passar a mão aqui. Não vai dar descarga. Só se eu sentar. Tem um sensor. Lugar pra colocar a bolsa aqui. Banheiro enorme. Todos são assim. Não o outro também. Tem um sensor. Agora mesmo eu usei aqui. Teve um sensor que disparou. Gente, não é lindo? E o espelho vai trocando a luz, ó. A cor, ó. Lindo demais na ponta, não é não? Muito chique. Não é? E aqui. Põe esse mãozinho, ó. É tudo. A gente encosta, o trem vai, ó. Põe sabão, ó. E aqui, do chinho, lava a mão. E aí, a gente vai, mão em mãozinha aqui, ó. Aí, o ventinho seca. Muito lindo, né? Esse banheiro. Nossa Senhora. Queria ter um banheiro desse na minha casa. Bonito demais da conta. Não é não? Beijo. Fui.